Olha que a gente tá em mãos aqui, Ford Fiesta Turbo de fábrica, o que seria esse turbo? Hoje eu vou falar pra vocês, explicar um pouquinho sobre esse Fiesta Turbo, que tem muitas pessoas em dúvidas sobre esse carro. Cara, carro excelentíssimo pra ter agora em 2024, o Ford Fiesta não ficou pra trás, cara, super mega carro. Então, vamos falando mais um vídeo com vocês aí, vamos mostrar mais um pouquinho desse carro aqui e fazer aquele carro vlog que tanto vocês curtem. Então, fica nesse vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área, dessa vez aqui com o Ford Fiesta Turbo de fábrica, o famoso Super Charge. Hoje eu vou mostrar pra vocês, vou explicar pra vocês sobre o turbo desse carro e mostrar um pouco mais sobre esse carro aqui pra vocês, vocês que tem dúvida, hein? Então, rapaziada, eu já peço pra vocês deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube e bora dar aquele rolezão de Ford Fiesta. Então, por esse carro aqui ser um carro muito lindo, que não ficou pra trás agora em 2024, vale muito, super mega pena você ter. Hoje a gente vai dar aquele rolezão aí, vamos gravando aquele videão. E esse carrinho aqui é bravo, rapaziada, bora dar aquele rolezão e gravar aí, conversar um pouquinho com vocês. Bora, começando mais um videão aí, estamos aqui dentro do Fiestão, né? Daquele jeito, faz um tempinho já que a gente não grava nenhum tipo de conteúdo aqui nesse carro, né? E hoje, gente, estamos aqui novamente com o Ford Fiesta nas mãos. Pra gravar mais um conteúdo pesado pra aquela galera, Fiesteiros de plantão. Aquela galera que curte bastante os rolezão de Fiesta, né? Bora curtindo. E, rapaziada, mano, estralem no like aí, compartilhem o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aí no canal. Se inscreva também, ativa o sininho, compartilha. Pra que ativar o sininho? Pra vocês não perderem nenhum tipo de vídeo que tá entrando no canal. Então, bora lá, começando. Estamos aqui no Fiesta Super Charge 2003, mais conhecido como Fiesta Turbo de fábrica. Esse daqui é um modelinho, alguns modelos exclusivos da parte do Fiesta, né? Que você não vê muito na rua. Não saiu muitos desses. O pouco que saiu aí, você vê bem raramente na rua. Esse carro aqui, cara, por ele ser um carro um pouco mais forte que os Fiestas normais, né? Que é o 1.0. Esse modelo aqui é o 1.0, né? Ele é um modelo 1.0 gasolina, original, ele não é flex. E esse carro, ele é conhecido como ser um dos carros mais fortes aí do que os 1.0 normal. Por ele vir com uma upgrade ali de performance maior, que ajuda aí o carro a ter um desempenho bem a mais do que o normal. E aí muitos vão falar assim, pô, Gamaes, e aí? E aí, esse carro, ele tem turbina, então? Ele faz aqueles espios, ele sai bagaçando, então? Não, rapaziada, eu não tô falando desse tipo de turbo. Existem os dois tipos de turbo, né? Os que já vêm de fábrica, né? Que já vêm de alguns modelos de carros, que são originais. E os turbos de alta performance, que são as tunagens que o pessoal faz, né? Nos carros aí de corrida, nos carros de drift e nessa parte do automotivo de corrida, de alta performance. Que é um turbo diferente, cara, do que vem original no carro. Mas, pô, Gamaes, esse turbo que vem nesse carro aí, o que ele faz? Ele chega até cantar os pneus ali, a hora que ele enche a turbina. Então, rapaziada, lembrando vocês que existe dois turbos. O que vem de fábrica e o de alta performance. Esse daqui é o que vem de fábrica, então ele não espirra, ele não vai sair cantando pneu, ele não vai sair aí estralando tudo. Esse daqui ele vai ajudar você aí no seu dia a dia a ter mais desempenho no seu carro. Aí muitos vão falar, pô, mas como assim ter um desempenho a mais no carro? Cara, esse turbo que vem nesses carros originais hoje em dia, ele tem uma alta performance aí de ajudar o desenvolvimento aí da velocidade do carro. Ajudar aí tanto nos delays aí de aceleração, tudo mais. Então, ele é um pouco mais forte que os normais. E acaba que sendo aí bom pra outra passagem, pra rodovia. Áreas urbanas, né, que ele não é um carro tão fraco. Ele acaba tendo um desempenho bom, um desempenho agradável aí pro dia a dia. E na rodovia aí ele não deixa a desejar. Que ele tem um desempenho bom, sabe? Nas aceleradas você sente ali que a hora que você passa ali dos 100 km por hora, parece que ele já tá querendo mais marcha. E ele já vem chamando. Anda bastante, anda muito. Então algumas pessoas que tem aí dúvidas sobre o Ford Fiesta Super Charge. O modelo Super Charge, eu não canso de falar nos vídeos, né, pra galera aí, os fiesteiros, a galera que quer comprar o Ford Fiesta. Que tem a dúvida sobre o Fiesta normal, com 1.0 normal, motor ZTEC ROCAN. E o Fiesta 1.0 Super Charge com o motor ROCAN também. Mas qual que é a diferença? O Super Charge em um e 1.0 normal no outro. Então esse modelo aqui é o Super Charge, mais conhecido como turbo de fábrica. Que ele tem um desempenho a mais que o 1.0 normal. Ele puxa bem mais. Esse daqui, o Super Charge, ele foi comparado aí com um desempenho quase, faltando um pouco, do 1.4. Ele tem um desempenho aí que pode até chegar, até beirar a 1.4 com esse Super Charge. E anda bem, o consumo dele é bem top, galera. Ele não gasta muito. É um carro aí que você vai usar no dia a dia, você não vai ter preocupação com combustível. Aí muitos tem essa preocupação. Pô, Gá, mas por ele ser turbo de fábrica, acaba consumindo bem mais combustível. Porque todos os tipos de carros que são turbo, ele acaba gastando muito mais combustível. Então eu não vou comprar esse carro não, porque ele vai beber demais. Rapaziada, é o que eu falei, mano. Existem dois tipos de turbo. Então esse daqui é um turbo de fábrica. Ele não vai consumir muito mais combustível que o normal. Ele vai sim, claro, se você pisar. Se você ficar pisando. Mas comparado com o carro 1.0 que você tem que pisar muito para o carro desenvolver velocidade. Então é bem melhor estar com um carro turbo de fábrica, né, velho. Você vai ter o desempenho ao pisar. Não é aquele carro que você vai pisar. Por ele ser 1.0 mais fraco, você vai pisar e ele não vai ir. Você vai ter que atolar o pé lá embaixo e o carro vai deslanchar aos poucos. Não, o turbo de fábrica já te responde muito mais rápido. Já tem uma resposta muito mais rápida, um desempenho muito mais rápido. Então tem esses porém também. Então, o pessoal aí que está de olho em um Ford Fiesta Super Charge, que não tem muito conhecimento sobre esses dois modelos de carro do motor 1.0 ZTEC ROCAN e 1.0 ZTEC ROCAN Super Charge. Super Charge ele está na frente por ele ter um desempenho a mais que o normal. Cara, mas é muito top aí, Fiesta, bala demais. É um carro top. Esse carro aqui é muito confortável para o lado de dentro também. Já fiz vários vídeos também falando sobre o conforto desse carro, que não deixa a desejar. É um carro aí guerreiro, é um carro que não quebra. Ford é Ford, né, velho. Eu não tenho o que falar. E por ele ser Super Charge, ele tem um desempenho bem a mais que 1.0. Gosto pra caramba, ele está com barulhão, ó. Se liga. Está com barulhinho. Mas isso é por causa do escapamento mesmo que está furado, rapaziada. Mas é um excelentíssimo carro para você ter agora, 2024 aí, ó. Modelo Super Charge, para quem tinha dúvida, para quem estava curioso para saber aí sobre o Fiesta Turbo. Esse daqui é o Fiesta Turbo. Claro que ele não vai espirrar. Claro que ele não vai sair cantando os pneus igual louco por aí. Porque como eu falei para vocês, como existe dois tipos de turbo, esse daqui é o turbo de fábrica. Então vale muito a pena você estar adquirindo um carro desse daqui. Porque isso é louco, rapaziada. De verdade, é um excelentíssimo carro, hein. Então vocês vão gostar bastante desse carro aqui. Por ele ser turbo de fábrica, esse Super Charge, que ajuda o carro a ter um desempenho bem a mais do que o normal. Os Fiesta 1.0 e Fiesta Super Charge têm uma grande diferença aí. O Super Charge é bem mais potente que 1.0 normal. Por ele ser um turbo de fábrica, rapaziada. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. E para quem tem dúvida se vale a pena pegar um Ford Fiesta Super Charge, sim, vale super mega a pena. Então é isso aí, rapaziada. Deixo esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixe muito like, se inscreva no canal, ative o sininho. E compartilhe o máximo que vocês puderem para fortalecer esse vídeo aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis e fui mesmo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho